Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Quando a vitória será voltada, vamos lá, família, o meio do mar! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Família, família, é dignão! Vem lá! 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 Vem lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.